Hoje é dia mundial da internet segura e a ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, participou de um debate online sobre o tema. O principal objetivo é conscientizar os internautas para o uso seguro e responsável da rede. A gente volta a falar com o repórter Ricardo Carandina, que tem os detalhes. Carandina. Bem, Renata, essa data, um dia internacional pela internet segura, ele foi criado em 2003, há cerca de 10 anos, portanto. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto é o coordenador nacional do Programa de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Joseleno Santos, da Secretaria de Direitos Humanos. Bem, coordenador, quais são os riscos que as crianças estão expostas quando visitam, quando navegam pela internet? Boa noite. Boa noite. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que é muito parecido com quando a televisão ganhou toda a visibilidade. Ao mesmo tempo que a internet é um instrumento fantástico hoje de divulgação, de acesso à informação, democratização de tudo, ela também traz alguns riscos. Por exemplo, o cyberbullying, que é essa coisa de você meio que fazer piadinhas ou postar imagens, ridicularizando crianças e adolescentes. E mesmo em relação à pornografia ou à pedofilia pela internet. Então, a internet que hoje possibilita um acesso fantástico à comunicação, ela também traz alguns riscos. E quais são os cuidados que os pais podem tomar ou devem tomar para evitar que as crianças estejam expostas a esses riscos? Bom, primeiramente, orientar. Orientar e acompanhar tudo o que os filhos estão acessando, estabelecer alguns limites no acesso dos filhos. Você tem hoje várias possibilidades de estabelecer nível de segurança. Mas, fundamentalmente, é a educação, a orientação. Porque a própria criança tem que aprender a não ficar postando imagens, postando fotografias, conversando, passando informações que são próprias, que são do seu próprio mundo para outras pessoas desconhecidas, porque não sabem quem está do outro lado, se é uma pessoa que quer aproveitar dela ou não. Mas, fundamentalmente, é o acompanhamento pelos pais, educadores, de crianças e adolescentes nesse ambiente virtual. O que o Brasil tem feito para coibir esse tipo de prática? Bom, inicialmente, nós temos o Disque 100, que pode receber também denúncia de pornografia infantil, de pedofilia pela internet. Nós temos ouvido, via a Secretaria dos Humanos, uma parceria com a Cifernet, que é uma organização que trabalha com essa questão. Tem desenvolvido conosco um site de busca de tudo aquilo que é postado, que tem a ver com exploração sexual, com abuso sexual, com pornografia, com pedofilia. E essa organização tem uma parceria conosco, com a Polícia Federal, que é quem investiga os crimes cibernéticos, e também com o Ministério Público Federal. Então, um conjunto de organizações hoje que fazem o trabalho de rastreamento dessas questões na internet, e, ao mesmo tempo, estão produzindo materiais educativos, produzindo um conjunto de informações para sensibilizar a comunidade, sensibilizar os pais e educadores. Também agradeço, então, a Joselino Santos, que é coordenador nacional do Programa de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Relembrando, Renata, como disse aqui o coordenador, qualquer denúncia pode ser feita pelo Disque 100. É só discar o número 100, a ligação é gratuita.